Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e vamos para, eu acho que é o último mundo aqui do jogo que a gente está fazendo a série Sansara eu acho que é o último mundo, pelo menos é o que dá pra ver aqui vamos lá é, vamos lá, vamos lá aqui a sombra tem que entrar nesse portal aqui olha só quando eu mexo aqui, os olhos mexem também os olhos bastante referência esse game meia 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 lá no outro no outro mundo, agora o olho, olha o olho que tudo vê isso daqui é o olho dos senhores do mundo quando eu percebi as referências falei assim, putz, não vou parar de jogar o jogo agora, acho que eu vou terminar mas se eu soubesse que tinha tanta referência assim, acho que eu nem teria começado mas enfim, vamos lá eu estou conversando demais aqui, eu estou perdendo a concentração no jogo beleza, aqui está certo, aqui a sombra vai entrar, beleza beleza, aqui ela vai bater aqui para trás, vai voltar para cá, entrou no azul saiu no azul, veio para cá, entrou no vermelho tá beleza, aqui no vermelho a gente coloca isso daqui para ele bater aqui e voltar e dissolver daí isso daqui vai cair e servir de ponte aqui depois para quando ela voltar de novo no azul aqui e entrar lá no portal e esses olhos aí, olhando as pecinhas beleza, então vamos lá tá o olho seguindo o olho, o olho que tudo vê bastante referência mesmo, bastante referência vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas aqui para quem gosta de teorias da conspiração vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas referências então vamos agora para o mundo 2 então vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá terceira parte beleza ela tem que descer aqui, então isso aqui não vai dar não, na verdade dá para colocar desse lado aqui beleza a gente sabe que ela vai ter que vir aqui e voltar, né então aqui ela pisando aqui vai ter que dissolver beleza, veio aqui e dissolveu dissolveu, isso daqui vai descer para cá vai cair aqui, isso daqui vai subir tá desceu, bateu, voltou, ela não pode voltar, ela tem que ir reta, então para cá aí desceu, vem aqui, bateu, voltou tranquilo esse aqui vem aqui na hora que ela pisar no amarelo vai subir e vai para lá isso mesmo se tiver certo é isso aí vamos lá isso mesmo isso mesmo número 3 e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá O que a gente vai ter aqui Então aqui tem que parar aqui Pra ela subir Então vamos Colocar aqui E aqui Vai sobrar um buraco aqui Então tem que tapar esse buraco com a caixa Se tudo estiver ok Vermelhinho entrou aqui no azul Saiu aqui, subiu Pisou aqui, dissolveu tudo Entrou Tá Aí enquanto isso Essa daqui já vai ter entrado aqui E essa daqui vai cair A partir do momento que se cair Essa daqui vai baixar Ela vai estar aqui Daí vem aqui, subiu Vamos ver se é isso Número 4 Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui vai subir Bateu aqui Baixou esse aqui Subiu aqui Subiu lá Subiu aqui Tá Eu tô achando que Esse aqui é virado aqui Será? Vamos ver Vamos ver o que vai dar Um foi E o outro Olha rapaz Não é que deu Agora é o 5 Vamos lá Vamos lá Passagem aqui Passagem aqui Vamos colocar uma passagem Beleza Entrou no azul Saiu no azul Vê aqui Tá Então temos que colocar outra passagem aqui Ah tá Precisa Precisa de um apoio Beleza Entrou Entrou noturno Beleza Aí aqui Aí aqui ela vem Bateu Tá Subiu por aqui Porque esse aqui vai descer Tá Subiu vermelho Subiu aqui Tá Bateu aqui Voltou Entrou no vermelho E Vai Vai entrar em loop Ah tem mais um aqui Agora vai Vamos ver Saiu Número 6 Já acordei pela manhã Tá Tá Aparecendo isso aqui Vem aqui Tá Bateu aqui Dissolveu Caiu Beleza Bateu aqui de novo Voltou de novo Vem aqui Parou aqui Desceu aqui Subiu Foi no túnel Pra vermelhinho Que dá Vamos ver pra sombra Vem aqui Subiu Pegou aqui na No portal azul Saiu aqui Vai vir até aqui Mais ou menos Não acho que vai vir até aqui Vai voltar Entrou no azul de novo Vem aqui Pegou aqui E Pegou aqui Acho que é isso Vamos ver Pra onde eu vou Pra onde eu vou Pra onde eu vou Parece que tem uns portals Ah tá certo Pra que tinha uns portals Diferente Mas Acho que aparentemente Tudo igual Beleza Vamos lá Vamos lá Esse daqui Vai ter que entrar Pra cá Pelo jeito Esse daqui Vai ter que cair aqui Olha só Saiu aqui Pra subir Beleza Será que é aqui Velho Fechou o caneco Aqui Não Não fechou Ah tá Tem mais um aqui Acho que agora vai Agora vai Vem aqui Bateu Voltou Dissolveu Aqui Caiu Aqui Entrou no portal azul Saiu no portal azul Vem aqui Dissolveu Aqui Entrou aqui Agora aqui Vem aqui Dissolvido Consegue entrar aqui Sai aqui Como esse aqui baixou Ele pega e sobe Isso aí mesmo Saiu Saiu Vamos para a última Agora E os olhos sumiram Quando a gente está A gente está se livrando Dos olhos O urtomo dos moicanos Bom Vai pisar aqui Vai dissolver Isso daqui vai ter que descer Pra essa daqui passar Acho que é isso Agora a gente tem mais um portal Que é o verde Acho que é o primeiro portal verde Que apareceu no último Pra complicar No último estágio A beleza Rapaz Esse vai ter que Esse desce E esse sobe Esse também vai ter que subir Desce Desce pra cá E sobe pra cá Tá Agora sim Vem aqui Dissolveu Voltou Aí dissolveu Tudo vai descer E aqui tudo vai subir Saiu aqui No azul Subiu Caiu aqui Porque aqui ele está alto Agora E entrou no Aqui os dois Vão entrar num só Túnel aqui As duas Aí Indo pra cá Esse que vai descer Esse que vai subir Entrou no vermelho Saiu aqui no vermelho Entrou no verde É Se tudo estiver correto Vamos ver As duas juntas As duas juntas É Pelo jeito Foi a última Mesmo É Bacana 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 Será que tem mais? Não Encerramos Legal joguinho Tem algumas referências Mas Tranquilo então Último mundo E é isso então pessoal A gente vai ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego Tchau 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 Tchau